Lucas, quero você! Ele não vai acreditar o que eu trouxe aqui Lucas, Lucas! Ele vem, ele vem, ele vem Você sabe o que é isso aqui? Calma aí Olha aqui Isso daqui é uma lâmpada Isso mesmo, é uma lâmpada É pra ficar em cima da nossa estante Você sabe o que é isso aqui? É É uma outra lâmpada E o que ela significa? Que ela é uma lâmpada Vou colocar aqui E o que é isso aqui? Uma casa Acertou, menino Mas o que ela significa? Que ela é uma casa pra... É o espírito do Natal! Olha o que eu consegui comprar Só mil e cinquenta reais Cara, naquela loja de confecções Não! Eu tenho a minha própria decoração de Natal Que vai ficar um luxo aqui na sala Você falou que ia preparar alguma coisa Cartinha, alguma coisa assim Só sei que eu vou me preparar na minha aqui Beleza então Vai lá buscar o meu Deixa eu alinhar aqui Ó, fica legal A casinha é melhor no meio Vou colocar a casa aqui Ah, esqueci de mostrar pra ele Ela tem lâmpadas até na árvore de Natal Ai meu Deus, Natal vai ser iluminado ciano Tá ótimo desse jeito Tira a mão Vou deixar a minha decoração aqui, ó A gente deixou meus bolsos até sem graça Mas... O bom que os dois vão ficar juntos Deixa... Aqui ó Você vai achar melhor não? Esse trem vai cair Você vai quebrar O meu pai foi eu Ah, então beleza então Cara, ficou boa a nossa decoração Toca aí Beleza, beleza Ficou muito boa Ó, vamos curtir o espírito do Natal A minha decoração junto com a sua Juntou as tuas agora, beleza? Tá bom Agora só falta a sua mãe Vai não encosta no meu papai Vai não não Só falta a sua mãe fazer uma coisinha agora Legal, uns biscoitos Uns cookies E colocar aqui pra ficar mais legal ainda Agora nós podemos voltar Sim Para o Joguinho E bem que minha mãe podia fazer os cookies Pra deixar aí Pra de madrugada eu comer tudo Quer dizer, pô, pô, vai não eu comer tudo Yes, vamos lá Vamos lá Ah, não é mais Não é mais Não é mais Tratado Não é mais Papai Noel Você vai comigo agora Que tal um Oblife Natal? Que agora já tá no dia das neves Beleza então Eu tô ouvindo até um barulho de sininho O espírito do Natal nos pegou mesmo Vamos lá Eu tô ouvindo barulho de sininho mesmo Eu também Sua mãe chegou Mas minha mãe falou que ia só voltar Umas três horas Ela saiu mais ou menos agora Aquele papai noel seu não tá vivo não Eu acho que não Alguém tá tentando roubar nossa casa Você vai lá primeiro Minha decoração novinha Espero que não seja o papai noel Cadê? Sumiu Alguém roubou Sai daqui Cadê o papai noel que te achamos aqui cara? Alguém pegou ele O que poderia ser? Você é roubou De fome O espírito do Natal Você pegou meu papai noel Calma calma Nós estamos contagiados Pelo espírito do Natal Tchau Pensa uma coisa Se eu tava junto com você Como eu ia pegar o seu noel Ou aquele bicho tá vivo Ou alguém entrou aqui Sem nossa permissão Mas na hora que eu tava indo pro esquitão Você deve ter pegado ele E jogou na sacada Eu tava na sua frente Como eu poderia pegar o papai noel E jogar na sacada Lucas? Mágica Imagina a coisa Alguém entrou aqui rapaz Se não foi a sua mãe Vamos dar uma olhadinha na casa Antes de nós tomarmos qualquer decisão precipitada Vamos dar uma olhada na casa Eu já sei E é claro que meu papai noel tá aqui Nem se nós quebrar o seu noel Aqui Vamos lá Vamos procurar Só pode estar no... Ah já sei Até no quarto Ele tá pro equipe Quer ver? Só pode lá Cadê você? Pô ele não tá Ele deve estar aqui na minha mochila Tá melhor Tá melhor Fica essa luz aí Ah seu... Não tá também Se fica o meu pai vai noel né Após que ele tá lá Pode ir Cara não Ele não tá Não tá aqui Lucas Será que ele pulou? Não, não, não Isso é pura imaginação minha Ele não pode Meu Deus do céu Tá acontecendo alguma coisa estranha na nossa casa Aquilo ali não deixa mentir o que aconteceu Vamos tirar o cartão de memória dela E vamos ver realmente quem pegou o papai noel Vamos lá no escritório Vamos lá né Vamos descobrir agora se alguém tiver pegado o nosso papai noel Se fosse... Se fosse... Se fosse... Não é eu cara Falei que não foi eu Cara não acredito O cartão de memória já tá aqui Agora é só ver o vídeo né Espero que tenha alguma coisa Temos que saber o que aconteceu com o papai noel Ah e a sala tá normal cara Era você ali? Eu tava com você aqui? Aham Você vai comigo Não ele custou caro É o barulho do sino que nós tava ouvindo aqui em casa Ai 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 Tem um estranho na nossa casa cara Vamos nos esconder ou vamos procurar algum noel? Eu vou esconder Você vai procurar Deixa eu pensar em alguma coisa Eu tô achando melhor Ela fica escondidinha aqui cara Sim Isso é muito bom Que a gente se proteja mais Mas o problema vai que ele leva o seu carro Meu carro? O papai noel até que vai Meu carro não Temos que dar um jeito nele Vamos comigo Eu vou ficar ali ó aqui Lucas ouro Vamos comigo O carro é seu Não 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 O que a imagem da câmera pegou Que ele veio até aqui E desapareceu Calma Cara Você que fazia assim A gente deixa a história do papai noel pra lá Ele com certeza não vai pegar seu carro Aí a gente fica todo enche de coisa Não 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 Eu só vou ficar feliz na hora que eu olhar os quatro cantos do lote E ter certeza que ele subiu E o papai noel tem que aparecer Vamos lá Meu Deus O que eu fui arrumar? O que eu fui falar do carro? Vem no Cara, não tem nada aqui, mano Eu só sei de uma coisa Sabe o que eu percebi? Eu percebi que ele apareceu do nada, cara Será que tem super poderes que vocês querem exportar? Eu não tô nem ligando pra isso Olha essa maravilha Então vai na frente que eu vou atrás de você pra poder seguir Não Você é adulto Mas eu não tenho nada na mão Então me desce um negócio Não, você usa seus socos Ah, já sei Aqui, ó Eu vou descer a paulada nele desse lado E desse lado aqui E no diafragma E aí eu pego o Noel e levo ela pra cima Beleza, então, né? Vamos lá, então Vamos lá Espera aí Você falou alguma coisa a respeito do meu carro Deixa eu dar uma olhada Não tem nada aqui, cara Nós temos que descobrir quem é esse estranho que entrou na nossa casa Vamos investigar Vamos procurar E vamos achar quem é ele Beleza, cara A gente vai conseguir procurar ele E saber quem é realmente esse personagem estranho que entrou na nossa casa Sim O Natal não vai passar sem o Noel Nós vamos achar ele antes do dia 25 de dezinho Beleza? Então é isso aí Deixa o seu like e se inscreva no canal Tchau Tchau